O cara da funchal vai aparecer de novo, aquele lá, onde você passava com as malas. Você vai levantar todos os defuntos, você vai mesmo fazer isso. Então faz. Eu não tenho problema nenhum. Quem tem um monte de esqueleto no armário é você. E agora, vou tirar todinhos. Só que dessa vez eu vou tirar aqui. Não aí. Aí você me massacrou, você me arrebentou. Agora eu vou fazer aqui. Vamos ver quem é que pode. Se é a verdade ou é um país de terceiros. Não se esquece, Valdemar. Você veio de Mogi das Cruzes. Você pode até sair de Mogi das Cruzes, mas esse Mogi das Cruzes não sai de você, amor. Eu fui educada no mundo. Eu estou no mundo de volta. Você jura que você vai entrar nessa briga. Boa sorte. Boa sorte, querido. Como diz o Barroso, perdeu mané. Acorda. Beijinho. Tchau. Tchau. Você manda no Brasil, mas não no mundo. Então, essa coisa de você contestar a democracia, aí você entrou numa briga. Você entrou numa briga que você não devia entrar. Eu acho que está na hora desse PL ser caçado, né? Porque, afinal de contas, você gerencia esse partido porque você tem a Maiúcia, que trabalhou com seu pai, a Isabel, que trabalhou com seu pai. Você tem o Tadeu, que trabalhou com seu pai. Todo mundo na executiva fazendo o que você bem entende. Aí tem o Abel, aí tem o cara de... como é que chama aquela cidade perto de você, que foi o Márcio, que é prefeito. Então, assim, você tem uma executiva no seu bolso. No seu bolso. É exatamente esse lugar que eu acho que você tem. Isso não é democracia, amorzinho. Nada pessoal. Aprendi muito. Tive um PHD de politics com você. Dirty politics. Depois eu fiz pós-graduação na escola de governo e fiz todos os cursos da Condena Adenal. E daí agora eu estou fazendo em Georgetown. Eu vou fazer da sua vida, da vida do PL um inferno. Não é pessoal. É simplesmente porque você contestou a democracia. E ninguém contesta a democracia. Ninguém. Você não é o Trump. Nem essa coisa aí do seu lado é o Trump, que trabalha. Desde que perdeu a eleição, está no sofá, vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar pau em computador para pagar as coisas que ele aprontou. Você está pronto? Você está fazendo isso? Você está pronto para ir para a cadeia de novo? Eu não acredito, entendeu? Que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo. Para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido? com o seu passado, que é uma sujeirada danada. Porto de Santos, aeroporto, tráfico de drogas. Você acha o quê, Valdemar? Hello! Acorda, filho! Isso é o mundo. Não existe mais. Você pode sentar em cima de quê? De três, quatro, cinco juízes. Um desembargadorzinho, aquele lá que você colocou lá o pedido. Pedido de dinheiro no inventário do meu pai para o partido. Você vai para o holofote do mundo. A hora que você for para o holofote do mundo, não se esqueça. Passarinho que cobre pedra sabe o fiofó que tem e o seu é sujo. Só eu sei umas trinta coisas de sujeira que você fez. Isso sozinha, hein? Sem tempo, Paul, FBI, nada disso. Vai ser boa essa briga. É a democracia contra... Contra o quê? Contra o negócio da política, né? Porque a gente sabe que você faz negócio. Sem o Centrão fazer negócio. E eu defendo a democracia. E socorro a corrupção. Só que antes você fazia da minha vida um inferno. Porque eu estava no Brasil. País patriarcal. Que um bando de corrupto e corruptor. Agora eu estou nos Estados Unidos. E o James está do meu lado. Então, você vai fazer o quê? Você vai contestar a democracia mesmo. Com o rabo sujo que vocês têm. Tá bom. Contesta. Ah, e by the way. A gente está fazendo um documentário. E conta a história da Marli Caranho e do Moisés Caranho. Começa com o episódio. Será que a dona Leila aguenta essa? Ninguém sabe, né? Que seu avô matou a sua avó na frente da sua mãe. E essa história... E essa história está escrita no livro Os Páris do Humberto de Campos. Na carta do Moisés Caranho. Eu vou depois e passo a página. E ali, naquele texto, que o Humberto de Campos escreveu em 1930, é pouco. Fala que se os homens dessa família não aprenderem a respeitar as mulheres, eles vão voltar para a cadeia. Repetidas vezes, Valdemar. Acorda, cara. Não é possível que você não aprenda nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que os anos de cadeia não tiveram... Você é uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tenha dó, né? Deixa de ser burro. A história de Taiwan vai voltar à tona. O Chuong vai voltar à tona. Taiwan tem interesse. Os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan. Você está up to date aqui. E você tem conta fora. Você tem sociedade com o Fernando Simões. Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Por causa do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o rabo sujo. Não dá pra fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Menas. Tá? Menas. Então, a sua mulher está indo pra Washington. Tem um monte de reunião lá. Vou entregar, finalmente, o negócio pra Comissão de Direitos Humanos. Eu mudei um pouco. Porque eu acho que você está apoiando situações paramilitares. Peguei toda a documentação do coronel na carrarada, que você dizia que trabalhava pra você e apagava quem fosse. Que tem a ver também com uma história de uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo uma investigação, uma época, e me ligou. Então, vai surgir todas as suas podres, todas as suas sociedades, todos os caras que lavam dinheiro pra você. Então, vai surgir todas as suas podres, todas as suas podres, todas as suas podres, todas as suas podres.